Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, eu sou a Rai. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês Bookshelf Tour. Então, vai logo deixando o seu like, porque dá muito trabalho, gente. Vai deixando o seu comentáriozinho e vai logo se inscrevendo, fazendo parte do canal. Se você quer ir paraquedas, prazer em conhecer, já fica, já assiste esse vídeo. Por favor, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, estamos rumo aos 10 mil, então conto com vocês. Não poderia deixar de indicar para vocês o Cuponomia, parceiro aqui do canal. É o site que disponibiliza diversos cupons diários para você usar na hora de fazer aquela comprinha na internet. São mais de 2 mil lojas conhecidíssimas que o Cuponomia tem parceria. Além de cupom, também tem cashback, dinheiro de volta daquilo que você comprou. Gente, é muito maravilhoso isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo comentários e vocês me dizendo que comprou, que ganhou cashback. Usou o cupom e o produto chegou e maravilhoso. Sério, fico muito feliz. Eu uso bastante também. O Cuponomia agora está em aplicativo. Tem aplicativo para você baixar, para você não perder nenhuma promoção. Onde quer que você vá, você está com seu celular ali, não vai perder nenhum cupom, nenhuma promoção, nenhum desconto. Você também pode indicar para um amigo seu, através do seu link. Seu amigo se cadastra e você ganha 5 reais. E seu amigo ganha 5 reais também ao se cadastrar, né? Então, é muito bom. Super recomendo. Só coisas boas. E é isso. Super recomendo o Cuponomia. Já vai pelo meu link. Está aqui na descrição. Por ele, você se cadastra e já começa com 5 reais. Eu super recomendo. Bom, gente, Bookshelf Tour não é nada mais, nada menos do que mostrar todos os livros da estante. É um vídeo que eu costumo fazer uma vez no ano, porque dá muito trabalho, mas que muitos de vocês gostam. Eu, pelo menos, eu amo ver todos os livros que algum booktuber tem na estante, porque eu gosto de tipo, hum, eu tenho esse livro também. Nossa, ela lê isso também, é igual a mim. Então, é uma forma também de você conhecer o gosto de leitura de outras pessoas e até mesmo anotar novas indicações de livros que você pode gostar, sabe? Por exemplo, eu tenho amigas que os gostos delas, literais, são parecidos com os meus. Então, acaba que, às vezes, eu tenho um livro ali que eu falo que gostei e tudo mais, ou que vocês veem na minha estante, e acabam comprando e gostando também. Então, é bom você conhecer novos livros para você estar adquirindo aí numa possível compra futura. Então, eu sempre trago também para atualizar vocês. Esse ano, por exemplo, eu mandei muitos livros embora. Então, o Bookshelf Tour já não vai ser igual do ano passado. Já vai haver muitas coisas, assim, diferentes, livros que eu adquiri, livros que eu mandei embora, enfim. É isso, entendeu? Então, vou mostrar para vocês hoje todos os livros que eu tenho na minha estante e vamos. Então, gente, essa é a minha estante. Ó, a tela embaixo, alguns livros ali. Essa é a minha estante. Vocês já viram no vlog de arrumação. E agora, eu vou mostrar para vocês cada livro que ficou nessa estante. Um cachorro ali querendo ler. Vou mostrar primeiro essa estante, depois eu mostro a outra, tá? Bom, vamos começar primeiramente pela parte de cima, que por motivos óbvios... Minha mão só chega até aqui. Não vai dar para ficar tirando cada um para mostrar para vocês, até porque são livros que vocês já viram. E... Enfim, gente. Principalmente aquele box ali, ó. Que para entrar, Deus me guarde. Enfim. Bom, primeiramente, ali em cima nós temos o box de after. Sim, eu tenho box de after. E sim, pretendo ler. É isso. Cinco livrinhos. Aí, aqui nós temos um box da Jenny Han. Tem uns volumes para todos os garotos que já amei. P.S. em Damo Você. Agora e para sempre, Lara Jean. Aqui eu tenho um box da Jenny Austin. Aqui temos persuasão, razão e sensibilidade e orgulho e preconceito. Aqui eu tenho meu belíssimo box de Jogos Vorazes. Amo demais. É... Belíssimo essas edições. Preciso até terminar a releitura nessa edição. Parei no primeiro, mas vem aí. Aqui eu tenho um box das irmãs Shakespeare. Um Verão na Itália, Um Amor de Inverno, Uma Surpresa na Primavera, Uma Luz no Outono. Aqui eu tenho um box de Maisie Run. Cinco voluminhos. Li só o primeiro, mas eu amei muito e pretendo terminar ainda um dia. Lá em cima nós temos o box de Garotos Corvos, tá? Ladrões de Sonho, Lírio Azul, Azul Lírio, O Rei Corvo e, obviamente, Os Garotos Corvos. Aqui eu tenho os dois box de House and Night, tá? Um do 1 ao 6 e o outro do 7 ao 12. Pretendo ler também. Se eu demorar muito para ler esses livros, eu vou vender. Aqui eu tenho o lindíssimo box do Senhor dos Anéis. É uma das minhas metas para ler esse ano. Aqui eu tenho um box de Sherlock Holmes. Nós temos o volume 1, 2, 3 e 4. Aqui em cima eu tenho o Hobbit, que eu deixei lá em cima mesmo. Aqui eu tenho o box de Desventuras em Série, do 1 ao 13. Eu acho que eu li quatro volumes já e quero retomar a leitura desses livros, porque eles são rapidinhos e divertidos. Quer dizer, não tanto, né? Porque é só desgraça. Mas, enfim. Aqui em cima eu tenho o box do Castelo Animado, aí eu tenho o Castelo Noir, a Casa de Muitos Caminhos, o Castelo Animado. Aqui eu tenho, né, dois box. Primeiramente, Percy Jackson, do 1 ao 5 e Harry Potter, do 1 ao 7, obviamente. Ali em cima eu tenho Animais Fantásticos, o roteiro original. Ainda não li. Aí fica ali em cima também. E ele fica ali em cima mesmo. Pronto. Mostrei pra vocês esses que ficam lá na parte de cima, porque realmente não tem como ficar tirando e colocando no mesmo lugar. Vai dar muito trabalho, porque são box. Então, deixei todos os box lá em cima, pra economizar espaço, porque senão não daria, né? Vocês percebem bem que quase não deu todos os livros. Então, imagina com esses box no meio, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, tem essa parte aqui, onde eu separei, né, esse espaço pra fantasia. Ai, qual o tipo de fantasia? Todos os de fantasia, gente. Bom, primeiramente, aqui em cima tem uma trilogia da Amado Imortal. Aqui nós temos o primeiro volume, Amado Imortal, Caí das Trevas. E aqui nós temos o Inimigo Sombrio, terceiro volume. Bom, daqui pra cá, tá? Né? A gente tem o volume 1, né, Sob a Luz da Escuridão, da Ana Beatriz Brandão. O volume 2, Entre a Luz e a Escuridão. Aí aqui nós temos, né, os quatro livros da Sabata Ri. Uma chama entre as cinco. Uma Tocha na Escuridão. Um Assassino nos Portões. Um Céu Além da Tempestade. A Cidade dos Fantasmas, da Vichuaves. Vilão da Vichuaves. A Guardiã de Histórias. A Guardiã dos Vazios. Um Tom Mais Escuro de Magia. Uma Conjuração de Luz. Um Encontro de Sombra. A Vida Invisível de Ed La Rue. O Príncipe Cruel, do Rei Perverso. A Rainha do Nada. É Rex Hall. Rex Hall, o 2, né, A Maldição. O volume 3, que é O Sacrifício. Essa parte aqui foi isso. Quando a gente vem pra essa parte daqui, né, que é bem ao lado, eu deixei só romances contemporâneos, sabe, romances assim que não são de época, etc. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou mostrar primeiro os de cima, depois eu mostro cada um desses daqui. Bom, aqui nós temos O Café da Praia, Meia Noite Evelyn. Aqui nós temos mais um box. Olha só, um box que sobrou, que é a trilogia Verão. O primeiro volume, O Verão que Mudou a Minha Vida. O segundo livro, Sem Você Não É Verão. O terceiro livro, Sempre Teremos o Verão. E é o The Boys Have Loved Before. É, em inglês, né, para todos os garotos que já amei. Juntando os pedaços, aqui eu tenho Eleanor Gray, da Meu Romeu. Professor Feel Good. Mr. Romance, A Culpa é das Estrelas. Um Menino em Um Milhão. A Barraca do Beijo. A Barraca do Beijo, A Casa da Praia. A Casa da Praia. Pé na Estrada. A Barraca do Beijo 2. Temos Amor em Manhattan. Nós temos o Fofuxo Henry, O Corje da Rainha, que Inventei Você, da Francesca. Sol em Júpiter. Isso aqui simplesmente acontece. Como Sobreviver à Realeza. O Alteza Real. Amor e Gelato. Tartarugas até lá embaixo, do John Green. Quase Rivais. As Férias da Minha Vida. Como Eu Era Antes de Você. Depois de Você. Nicholas Spark, Um Amor para Recordar. A Troca, da Betty Ollery. Amor Plus Size. O Garoto do Cachecol Vermelho. A Garota das Sapatilhas Brancas. Mil Beijos de Garoto. Uma Curva no Tempo. Danny Atkins. Vindo para esse lado aqui, nós temos Fantasias novamente, porque eu tenho muito livro de Fantasia. E vocês vão ver. Então, vamos para esse lado de cá. Bom, aqui eu tenho dois Funkos. Os primeiros que eu fiz. Então, estão tudo cagados, gente. Vou refazer a Hermione e o Harry para mim. E vou me livrar desses daqui. Então, ficou tudo cagado. O Harry está parecendo um Harry de Chernobyl. Enfim. Aí, aqui nós temos Jovens de Elite. Sociedade da Rosa. Estrela da Meia-Noite. Cemitérios de Dragões. Cidade de Dragões. Mundo de Dragões. A Poção Perdida. Diário de uma Garota Alquimista. A Poção Secreta. Diário de uma Garota Alquimista também. E aqui nós temos a Poção Mortal. Aí, aqui nós temos a trilogia Legend, da Mary Lou também. Prodes. Champion. Aqui eu tenho o meu Rony. Aqui nós temos, né? A Sagrada Saga de Harry Potter. Bom, aqui em cima nós temos o primeiro volume de Harry Potter, nessa edição que a Roku lançou, onde o corte do livro é tipo o Cachecol, né? Da casa da Grifinória. E é bem nessa pegada, assim, de cada casa. Aqui nós temos a Pedra Filosofal, né? Da Câmara Secreta. Vocês que me falaram no vídeo, que eu jurando, nem li direito, a parte da frente, né? Jurando que era o primeiro volume, mas não era. Acabei comprando o primeiro da Grifinória. E agora eu tenho os dois lindíssimos. Vou fazer coleção sim. Aqui nós temos o box de Harry Potter. E vou mostrar cada um pra vocês, porque são lindos e vocês merecem ver. Aqui nós temos o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Lindo, né, gente? Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Harry Potter e as Relíquias da Morte. E de Harry Potter eu tenho também essa velhinha, que eu adquiri na Bicando, no Shopee. E eu acabo que deixo essa velhinha aqui em cima, mas como eu estava usando, ela não estava. De lá de cima pra baixo nós já encontramos a minha seção, né, de romances de época. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho alguns funquinhos que eu fiz caseiramente. da série Daly Bridgerton. Foram meus primeiros testes mesmo, porque eu pretendo, né, abrir a minha lojinha pra vender meus funquinhos. E eu tenho que começar, né, gente? Uma coisa só fica perfeita quando feita várias vezes. Então, eu acabei fazendo o primeiro funquinhos. O primeiro foi da Daphne, o segundo foi do Duque, o próximo foi do Colin. E da minha personagem favorita, Penélope. Começando por essa parte de cima, eu tenho Sonhos de Liberdade, da Mayara. E o primeiro volume de uma duologia da Julia Kim. É a gente da coroa, como agarrar uma herdeira. O segundo volume, Como se casar com o Marquês. Uma esplêndida, brilhante. Aqui eu tenho um box da Sarah McLean, que é o Clube dos Canalhas. Adquiri recentemente na Black Friday de 2021. Formado por quatro livros, sendo eles... Entre o amor e a vingança. Entre a culpa e o desejo. Entre a ruína e a paixão. Nunca julgue uma dama pela aparência. Tenho O Roubo, da Paola Alexandra. Tenho Malibu Renasce, Onde Mora o Amor. Esses dois livros estão no lugar errado, porque eu acabei de adquirir de Amigo Secreto agora no fim de ano. Então, por isso que eles estão aqui. E tenho a trilogia dos Príncipes. É bem bonitona, gente. Bem assim, épocazona. Um box que vem com três marcadores. Nós temos o Príncipe Corvo, o volume dois, né? O Príncipe Leopardo. Nós temos o terceiro volume, que é o Príncipe Serpente. Aqui nós temos a série dos Bridgitons. Então, aqui nós temos o Duque e eu. O Visconde que me amava. Um Perfeito Cavalheiro. Os Segredos de Colin Bridgiton. Para Sir Philip com Amor. O Conde Enfeitiçado. Um Beijo Inesquecível. A Caminho do Altar. E Viveram Felizes para Sempre. Aqui nós temos uma quadrologia da Julia King. Simplesmente o Paraíso. Uma Noite como esta. A Soma de Todos os Beijos. Os Segredos de Sir Richard. Aqui nós temos uma dama fora dos padrões. Um Marido de Faz de Conta. Um Cavalheiro a Bordo. Uma Noiva Rebelde. Mais uma duologia da Julia. Mais Lindo que a Lua. Mais Forte que o Sol. Aqui nós temos da Sarah McLean. Dez Formas de Fazer um Coração Se Derreter. Esse é o livro dois. Porque o um não tem mais em físico. Então, eu só tenho um em Kindle. E o terceiro é esse aqui. Onze Leis a Cumprir na Hora de Seduzir. Aqui eu tenho os livros da Karina Risse. Só falta um. Que era para ter chegado. Da Black Friday. A Amazon demorou tanto que eu cancelei o pedido. Enfim, Amazon Te Odeio. É Perdida. Encontrada. Destinado. Prometida. Desencantada. Indomada. Mentira perfeita. O Mundo da Luna. Quando a Noite Cai. E Amor Sob Encomenda. Indo desse lado para esse. Nós temos uma continuação de fantasia. Da parte de cima para baixo. A começar por aqui. Aqui nós temos a Melodia Feroz. Coração de Tinta. Sangue de Tinta. Morte de Tinta. Essa parte daqui. Da Magia e Sedução. Sombriossos. Sol e Tormenta. Ruína e Ascensão. E Six of Crows. Crooked Kindle. Princesa das Cinzas. Dama da Névoa. Rainha das Chamas. Temos Divergente. Insurgente. Convergente. Escrave a Marca. A Rebelde do Deserto. A Traidora do Trono. A Heroína da Alvorada. A Cinderela is Dead. A Mediadora. Só tem esse primeiro volume. Um Chapéu Cheio de Céu. Os Pequenos Homens Livres. Nós temos essa série aqui. Das Três Coroas Negras. Eu quase mandei embora. Quase vendi essa série. Mas eu vou dar uma chance pra essa série. Eu vou ler cada um dos livros. Daí eu decido. Os Três Coroas Negras. Vem Dois Reinos Sombrios. Um Trono Negro. Rainhas e Fairburn. Acho assim que se fala. Cinco Destinos Sombrios. O Lado Mais Sombrio. Atrás do Espelho. Qualquer Outro Lugar. Sussurros do País das Maravilhas. Bom, aqui nós temos Mulher Maravilha. Batman. O Ceifador. A Nuvem. O Timbre. Minha Era da Escuridão. E o segundo volume. O Domínio das Sombras. Aqui, Um Estranho Sonhador. Saindo daqui pra baixo. Nós temos mais fantasias. Fim dos Dias. A Queda dos Anjos. Mundo Depois. E Fim dos Dias. End of Days. Aqui eu tenho As Crônicas de Nárnia. O Duque de Tão Longe. Cinder. Cress. Scarlet. Winter. Levana. Pássaro e Serpente. Sangue Mel. Um Desejo da Trace Wolf. Paixão da Trace Wolf. Gente, eu acho essa capa muito linda. Skyward. Aurora. Acende. A Fúria e Aurora. A Biblioteca da Meia-Noite. A Maldição do Mar. Garotas de Neve e Vidro. Sem Coração. Também da Marissa Mayer. Dessa parte, vindo pra cá, nós temos os queridinhos. Né? Bora. Aqui eu tenho meus amados e queridos funquinhos. Do Rowan e da Elin. Tá? Então, amo. Minha vida, minha paixão. Aqui eu tenho quatro livros de Estilhaça-me. Só que os outros dois estão ali porque eu estou lendo. Desafia-me. Incendeia-me. Restaura-me. E imagina-me. É. Aqui nós temos de Sangue Cinza. Minha bandeirinha, né? Da Casa de Terra e Sangue. Queridinho, da Sarah de Mers. Favorito agora, ultimamente. Cidade da Lua Crescente. Mulher-Gato. Aqui nós temos a série Trono de Vidro. A Lâmina da Assassina. Trono de Vidro. Coroa da Meia-Noite. Herdeira do Fogo. Rainha das Sombras. Império de Tempestades. Torre do Alvorecer. Reino de Cinzas. Nós temos Acotá. O famoso Acotá. Corte de Espinhos e Rosas. Corte de Neva e Fúria. Corte de Asas e Ruína. Corte de Gelo e Estrelas. Corte de Chamas Prateadas. E eu tenho também a edição de luxo de Corte de Espinhos e Rosas. Bom, aqui, logo ao lado, onde a gente estava, nós temos romances, mais romances contemporâneos. E temos distopia. Enfim, vamos. As Vantagens de Ser Invisível. Uma Escritora de Matar. Desencontros à Beira-Mar. Nossa Música, Danny Atkins. A Padaria dos Finais Felizes. Teto para Dois. Novamente Você. O Que Sabe, O Coração. Férias em Taipei. Você Me Ganhou no Olá. Duff, Por Lugares Incríveis. Aqui nós temos A Seleção. Então, nós temos o primeiro volume. A Seleção. Obviamente. A Escolha. A Elite. A Herdeira. A Coroa. Felizes para Sempre. A Sereia. A Prometida. Beijos em Nova York. Dez Dates Surpresa. Os 27 Crushes de Molly. A Cinco Passos de Você. Amores Verdadeiros. Os Sete Maridinhos de Evelyn e Huguinho. Daisy Jones e The Six. E Malibu Renasce. Só que eu já tinha comprado e ganhei no Amigo Secreto. Então, um, com certeza, eu vou colocar para resgate lá na roxinha. As Estrelas Entre Nós. Um Dia em Dezembro. Céu Sem Estrelas. SMS Pra Você. Mas Que Amigos. Friends. O Clube do Livro dos Homens. Que Há de Estranho em Mim. Suzy e as Águas Vivas. A Livraria dos Achados e Perdidos. Descendo, nós temos ficção e suspense, thrillers. Enfim, tá tudo misturado. Tem até dois livros aqui, ó. Extraordinário. Enfim, vamos lá. Aqui eu tenho 1984. Mulheres que Correm com os Lobos. Duna. O Ano da Graça. Recursão. Esse daqui do Rafael Montes. Extraordinário. Um Lugar Bem Longe Daqui. Flores para o Journal. Amigo Imaginário. E Não Sobrou Nenhum. Onde Está a Daisy Manson. A Paciente Silenciosa. A Mulher na Janela. A Garota do Lago. Deixada para Trás. Não Confie em Ninguém. Uma Mulher na Escuridão. Nunca Saia Sozinho. Aqui nós temos um cachorro muito legal. Aqui nós temos os meus livros The Creephole's Color. 50 Tons. E aqui nós temos Off Campo. Sigh Light. New Moon. Aqui eu tenho esse Vira Vira Vida e Morte. E o outro lado é Crepúsculo. Sol da Meia Noite. Tô falando de trás pra frente, né? Amanhecer. Eclipse. Lua Nova. Crepúsculo. Aqui eu tenho 50 tons de cinza. Comprei porque tava 14 reais no tempo. Aqui eu tenho 50 tons mais escuro. E 50 tons de liberdade. O Acordo. O Erro. O Jogo. A Conquista. Vindo daqui pra cá, nós temos mais livros de fantasia. Temos aqui O Nome do Vento. Temos os 5 livros de O Lado da Senhorita Peregrine. O Lado da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Cidade dos Etéreos. Biblioteca de Almas. Mapa dos Dias. A Convenção das Aves. Aqui nós temos 4 livros de Hush Hush. Nós temos Sussurro. Crescendo. Silêncio. Final. Fallen. Tormenta. Paixão. Éxtase. Aqui nós temos uma bagunça porque eu estou lendo Cidade dos Anjos Caídos. Então ele deveria estar aqui, mas não está. Então eu vou mostrar pra vocês depois. Nós temos Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade das Almas Perdidas e nós temos Cidade do Fogo Celestial. Aqui nós temos Anjo Mecânico e nós temos Princesa Mecânica. Aqui temos mais alguns livros, como por exemplo As Crônicas de Bane, Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, Fantasmas do Mercado das Sombras. Nós começamos a trilogia dos Artifícios das Trevas, Dama da Minha Noite, O Senhor das Sombras, O Terceiro, Rainha do Ar e da Escuridão, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, O Livro Branco Perdido. Aqui nós temos Corrente de Ouro, Corrente de Ferro e nós temos O Códex dos Caçadores de Sombras. Aqui, ai gente, eu não vou tirar nenhum, me perdoem, mas aqui eu tenho mais alguns romances de época. Aqui eu tenho todos os livros da Anne, todos não, né, faltam muitos. Todos que eu tenho são esses daqui da Anne. Aqui nós temos Segredos de Uma Noite de Verão, A Canção da Órfã, Uma Proposta e Nada Mais, Uma Acordo e Nada Mais, Uma Loucura e Nada Mais, Uma Paixão e Nada Mais, Uma Promessa e Nada Mais, Um Beijo e Nada Mais, Uma Amor e Nada Mais, da Mary Baloch. Então, eu quero ler muito, muito, muito. Só que daí não teve espaço no resto de tanto das coisas e eu deixei aqui embaixo. Aqui eu deixo esses livros também. Aqui eu deixo minha... Aqui eu tenho Gente Ansiosa, Belo Mundo Onde Você Está, O Pequeno Príncipe e Sopi. Nessa parte daqui eu tenho A Revolução dos Bichos, Autoridade, Aceitação, Aniquilação, O Conto da Aia, Admirável Mundo Novo. Tenho Firehite 451 em cima. E agora eu vou mostrar pra vocês essa daqui. Porém, né, gente, não no mesmo dia, porque senão eu não durmo, já é tarde da noite. E mais tarde eu venho mostrar pra vocês o que tem por aqui por cima. Bom, gente, vindo aqui pra cima da minha mesa, eu tenho esses livros, os quais eu estou lendo esse mês. Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs. Aqui eu tenho Estilháçame, que eu já terminei. Aqui eu tenho Kindred, que ainda não comecei. Aqui eu tenho Libertame, que já era pra eu ter começado. Carrie, a Estranha. Príncipe Mecânico. Cidade dos Anjos Caídos. E nenhum mais. Já aqui eu tenho essa minha parte, onde muitos de vocês veem em live e em vídeo, né? Ó, vai até aqui, a parte de baixo é só cadernos. Então, vou mostrar pra vocês o que tem por aqui. Bom, aqui nós temos os livros do King, que eu tenho. Até aqui, né? Aqui eu tenho Ita Coisa, O Tijolão, Sob a Redoma, O Iluminado, O Cemitério, Zona Morta, O Instituto, Misery, Joyland, Depois do Stephen King, Garota Exemplar, Mentirosos, Founderside, Os Miseráveis de Victor Hugo, Mar Sem Estrelas, The Complete Penuts. Aqui eu tenho Hair Stopper e Labirinto do Fauno. Passando de baixo pra cima, tem alguns da Dark Side. Eu tenho até pouco, viu? Eu tenho pouco livros da Dark Side. Eu tenho aqui Uma Dobra no Tempo. Eu tenho essa edição aqui da Alice, No País das Maravilhas. Lady Killers, Gótico Mexicano, O Jardim Secreto, Para Sempre Vou Te Amar, Ecos, o livro que eu também estou lendo esse mês, A Guerra que Salvou a Minha Vida. The Kiss of Deception, The Horror of Betrayal, The Beauty of Darkness, Dance of Thieves, Woe of Thieves, No Maus. E esse livro aqui, Cristão, O Deus que Destrói Sonhos. Vindo aqui pra cima, eu tenho Livros da Corroa. Tenho esse Verity, Todas as Suas Imperfeições. É Assim que Acaba, Um Caso Perdido, As Mil Partes do Meu Coração, Até o Verão Terminar, O Lado Feio do Amor, Novembro Nove e Confesse. Aqui eu tenho um livro dos Bridgitons, O Primeiro Duque e Eu, O Visconde que Me Amava, O Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton. Todos eles seguem esse tamanhinho, só muda a cor. Aqui eu tenho esses três livros, que eu também não vou tirar. Mulherzinhas, Orgulho e Preconceito, em outra versão. E esse daqui, Coraline. E é assim que fica essa parte daqui. Nessa parte de cima, eu já mostrei esses livros aqui no canal. Nessa parte de cima, tem um troço aqui. Enfim, eu tenho os livros de Tudo Bem Não Ser Normal. Já mostrei ele aqui várias vezes no canal. Aqui eu tenho meus funquinhos de Tudo Bem Não Ser Normal também. O Guente, Komuyong e Sem Te. Aí aqui eu tenho um bichinho, que também é da série. Bichinho que Espanta Pesadelos, que faz parte dessa série. Aqui eu tenho um pote com canetas. Aqui eu tenho os livros da Zahá. Mary Poppins, Peter Pan, Alice, O Mágico de Oz, A Bela e a Fera, O Quebra-Nozes, Contos de Fada, O Drácula, que ganhei. O Rei Arthur. Aí aqui eu tenho esse quadrinho aqui que eu quero colocar na porta quando eu pintar. Aqui eu tenho Your Name, o mangá. Ele é o mangá mesmo. Aqui eu tenho Repeteco, que é um quadrinho. E Nimona também, quadrinho. E aqui eu tenho os meus mangás. Aqui do primeiro ao décimo eu tenho Happniz. Todos os volumes de Happniz, já li todos. Aqui eu tenho um volume de Pisky Detective. Acho que é assim que se fala. Enfim, só comprei um. Ela e o Seu Gato, já li. Head Garden, do um ao quarto. Tem o primeiro e o segundo volume de cinco centímetros por segundo, já li todos. Eu tenho um do um ao oitavo, tirando o quinto, de Naruto. Tô esperando o quinto pra ler tudo de uma vez. E vindo pro lado de cá, eu tenho esse box The Witcher, que eu mostrei pra vocês na arrumação. Já mostrei em vídeo. Então, é isso. Agora sim, gente. Do nada, o box apareceu aberto aqui, ó. Cês tão vendo? Ele estourou, meio que isso, sabe? Enfim, é sobre isso, né? E não tá tudo bem. É isso aí, gente. São esses os meus livritos. Essa foi a minha Bookshelf Tour pra vocês de 2022. São esses livros que eu possuo. Vou deixar aqui na tela quantos eu tenho, porque eu vou contar agora. E é isso aí. E é isso. Esse foi um vídeo trabalhoso, entendeu? Eu gravo a intro e o final antes de gravar a Bookshelf Tour. Então, me imagino só o Caco terminando de mostrar todos os livros. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.